Música Fui lá perto do templo, no meio do templo, Jesus passeiando E o Senhor espertou, como um tempo de sol, me envolvendo a mim Como um homem de branco, está passeando no meio da igreja Eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor Eu vejo agora, pelos altapés, ele sugando Todas as lágrimas, o olho de perto, e a saca da cruz Não é outro, é Jesus Ele está pensando, odiando a dor Porque tu choras tanto Ele quer te alegrar, tua vida mudada, teu amado irmão Estou bem ao teu lado, ou quem tomando, que choras calado Toleroso ele é, pode tudo fazer, mas não tem o coração O homem de branco, está passeando no meio da igreja Eu estou sentindo, eu estou sentindo, eu estou operando, pois é grande o calor Eu vejo agora, pelo amor Só é junto Todas as lágrimas O homem de branco, está com a cruz o 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 Está passeando no meio da igreja Eu estou sentindo, estou operando Pois é grande o calor É um beijo agora Pelo dor da casa, está enxugado Toda a sua faca, o homem que eu amo Toda a sua faca, o homem que eu amo É Jesus É Jesus